O deputado Sebastião Rezende intermediou uma reunião entre representantes da CDL de Rondonópolis e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, em pauta a instalação de um posto avançado da Junta Comercial no município. A medida, requerida pelo presidente da CDL, busca reduzir a informalidade em Rondonópolis. A Junta Comercial de Mato Grosso, Juscemat, é o órgão do governo do estado responsável pelo registro de empresas. Hoje existe processo em Rondonópolis, até 90 dias que foi encaminhado a Junta Comercial, esse processo não consegue andar. Então, se está propondo um posto avançado na CDL de Rondonópolis, poder ajudar o governo do estado, as pessoas passarem para a formalidade. Porque imagina você que, como o governo perde com isso, nós perdemos com isso. A CDL é uma entidade que defende a formalidade. Dados da CDL Rondonópolis apontam mais de 18 mil empresas formais no município, das quais mil são associadas ao órgão. Para o representante do executivo, a medida é positiva para todas as esferas. Já verificamos que não há nada juridicamente, legalmente, que impeça essa parceria. Nós já temos uma parceria lá com a Associação Comercial e nada impede de fazer com a CDL também. O representante da Junta Comercial esclarece o procedimento interno do órgão para a instalação da unidade em Rondonópolis. Para que isso seja aprovado, isso tem que ser passado pelo colégio de vogais. São 11 vogais que representam todo o estado que tem que aprovar essa preposia. A proposta é muito boa, visto que o município de Rondonópolis é o segundo polo de número de empresas no estado de Mato Grosso. O colégio de vogais é formado por representantes do governo estadual, OAB, conselhos regionais e federações da indústria e comércio. Para o deputado Sebastião Rezende, responsável pela reunião, a Casa de Leis mais uma vez cumpre o papel de intermediar o diálogo. É o trabalho que a Assembleia Legislativa tem feito e tem feito em todas as áreas. E essa demanda seguramente será algo muito importante para o município de Rondonópolis, muito especialmente para os pequenos, micros e médios empreendedores.